Ae rapaziada, tamo aqui ó, todo mundo já aqui no Apostos, hoje eu vou colocar a Savage pra andar, a Temax tá ali ó, deixa eu virar a câmera que eu tô, a Temax tá ali, a Savage a Jona tá aqui ó, já ligada, já ligada, hoje nós vamos um pouco acelerar a Savage então hein, vou pôr o meu cameraman aqui pra filmar, vou mandar um salve aí pra galera do grupo do, do amigos, olha lá, quebrou, quebrou o pilar lá ó, amigos do Caseirol aí ó, um salve pra todo mundo aí galera, um pouco pra filmar esse trem aqui. Para o vídeo ou deixa o vídeo? Pode deixar mano, depois eu edito essa pôr aí. E aí Vai! E aí 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 Corre E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha a salvagem. Tchau, tchau. Vai saindo aqui, tá? Boa. Então, rapaziada, aqui é o seguinte, ó. É 10 minutos brincando e 1 hora consertando. As porcariadas tudo aqui, ó. Ó. Mas eu tô feliz porque hoje eu vou conseguir queimar um tanque. Essa savagem aqui, ó, é a mais econômica de todas. Ela faz 30 quilômetros com um tanquinho desse aqui, ó. Não anda? Tem que cortar, empurrando, guinchando, né? E vai vir chuva, mano. Será que não? Não, não foi. Aqui é a despira. Minha jada. Tá com carga isso aqui? Nossa, caralho, velho. Tem uma coisa que tem. Deixa o outro aí. Será que foi outra vela pro pau, mano? Cadê o seu? Deixa eu carregar na noite toda. Usou hoje só? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem sabe faz ao vírus.